Bom dia a todos. É um enorme prazer realmente poder participar desta mesa, porque agora eu vou trazer o lado mais das dificuldades que a gente enfrenta para realizar pesquisas. Porque, justamente, como foi bem colocado pelo Paulo, o Brasil quer sim pensar... Se a gente quer pensar em desenvolvimento, você tem que pensar em novos produtos, você tem que pensar em novos processos. E como colocar isso em prática se nós temos uma legislação que, lamentavelmente, atrasa demais as nossas pesquisas, impede realmente. Só que eu vou colocar em vários pontos para a gente realmente poder discutir o que está sendo feito e o que realmente estão conseguindo preservar com isso. Primeiro que a Amazônia não é isolada. Ela é compartilhada com vários outros países da região amazônica, na América do Sul. E a França é dona de um território. E só para comentar um relato com vocês, eu fui procurada... Eu trabalho no IMBA, lá em Manaus, realizo pesquisas em fitoquímica e pretendo... O objetivo maior do meu trabalho é realmente encontrar novos produtos e novos processos para a obtenção de moléculas ativas, de substâncias ativas. Fármacos, principalmente, mas cosméticos também. E... Só que o que nós temos... Então, o que eu ia comentar é que eu, por exemplo, fui procurada há uns três anos atrás por um grupo de pesquisadores lá da Guiana Francesa e eu comentei que é absolutamente impossível eu mandar qualquer material para lá para fazer uma colaboração para plantas, para plantas, para estudo de malária. E eles me disseram, não, mas você não teria problema nenhum. Você só me diz quais são as plantas. Nós coletamos lá, fazemos os ensaios todos e a gente depois te manda as coisas. Ou seja, que pesquisa que seria feita aqui? Eu apenas diria quais seriam as plantas e eles fariam todo o trabalho. Aí, não levei esse estudo para frente. Eu continuo insistindo em fazer a pesquisa no Brasil. Eu acredito que nós temos, sim, total capacidade científica e começamos a ter também técnica para conseguir trabalhar. Então, por que nós temos que depender sempre do exterior? Só que aí nós temos o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, só para colocar vocês à par, no ano de 2000, que começou tudo, e por conta de um convênio que ia ter entre a Novartis e o PROBEM, que era uma ONG, uma UZIP, que foi o que instalou o CBA, que é o Centro de Pesquisas de Biodiversidade, o Centro de Biotecnologia da Amazônia. E, por conta disso, esse convênio era para que a Novartis iria comprar extratos de plantas e de micro-organismos brasileiros e iria pagar 100 dólares por cada extrato. E aí eles poderiam fazer todos os estudos, obviamente, lá na matriz deles. E isso daí acabou gerando um escândalo e esse escândalo foi repassado para os pesquisadores, houve uma grande movimentação, já na época tínhamos, né, e-mail e tudo, então a gente foi uma grande discussão entre a Sociedade de Química, de produtos naturais, farmacologia, bom, diversas sociedades, e esse convênio foi parado, só que, em compensação, veio uma legislação extremamente pesada, onde você tem uma burocracia imensa para seguir e absolutamente inviável. Porque não é questão só de ter uma... Você pode até ter uma burocracia chata, mas se você tem coisas que são plausíveis de serem realizadas, a gente as realiza. Mas, no caso, uma das normas, um dos fundamentos que têm que ser feitos é de que você tem que ter o contrato de repartição de benefícios antes de começar o estudo. Sendo que isso não só é impossível porque você, primeiro, quando você começa o estudo, nem sabe se aquela tua pesquisa pode gerar um produto. E o pior de todos é que você não tem... No Brasil, a gente tem um problema fundiário gravíssimo, principalmente na região amazônica. E, justamente, as pessoas que têm o conhecimento das plantas são aquelas que não têm o registro das terras e nunca vão ter. Porque são comunidades indígenas, são ribeirinhos. Então, eles mesmos é que não têm. Quem vai ter é o latifundiário, que vem, como ele mostrou, vem pela transamazônica. Aí, ele vem com os correntões, etc., vem derrubando tudo, coloca três bois lá, porque realmente é isso que a gente vê andando pela região. É uma pecuária extremamente extensiva, áreas imensas, sem nada. E aí, vem expulsando os pequenos produtores. E, justamente, os pequenos produtores são os que não vão conseguir o registro das terras. E eles têm. Então, aí, para eu poder fazer a minha pesquisa, por exemplo, eu teria que entrar em contato com o latifundiário. Então, obviamente, eu me recuso a isso. E, obviamente, por isso, eu não posso fazer esse tipo de pesquisa. Então, aí nós temos um dos grandes problemas. E esse é um problema seríssimo que o Brasil tem que pensar a fundo, porque está morrendo muita gente. Tem alguns casos em que aparecem noticiados pela imprensa, quando morre o líder das organizações. E os pequenos, os que nem são conhecidos mais a fundo. Então, a questão é, como repartir benefícios? Morte de malária? Não, morte de malária. É, morte de malária. Se fosse de malária, estava bem. Não, não, não. São pelos capangas, né? Porque, realmente, é... Isso a gente vê. Lamentavelmente, é muito comum. E, se até eu, com problema, imagina, né? Se até eu já estou... Por andar por lá, né? O que é que essa daí está andando? Então, imagina, né? Não dá para ficar andando muito por essas regiões. Mas, assim, a questão é, não é que todo mundo quer repartir benefícios. A gente quer que o resultado da pesquisa possa, sim, gerar benefícios para as comunidades. Mas, a forma é como fazê-lo. Porque, como é que você vai fazer um contrato com uma comunidade específica, sendo que outras utilizam as plantas? Então, a melhor coisa, realmente, seria fazer um fundo, um fundo amplo, brasileiro mesmo, aonde você... um fundo nacional que realmente promova a inclusão social com escolas de qualidade. E não pensar que, ah, o que está lá no interior do Amazonas pode ter um ensino péssimo. Não. A gente quer que, realmente, as pessoas tenham qualidade, né? De vida, de poder acender socialmente, ter saúde, postos de saúde, com condições de atendimento, mesmo em regiões isoladas. e, agora, respeitando o seu modo de vida. Porque é muito complicado você pensar que você vai ter uma repartição de benefícios e, de repente, só dar dinheiro para aquelas comunidades. Porque aí, o que acaba acontecendo é que você transforma um campesino em um microempresário. Mas ele não teve estrutura para isso. Ele não teve toda uma capacitação e toda uma estruturação da sua sociedade. E aí, o que acaba, algumas vezes, acontecendo é que aí, se uma família acaba sendo empresária e a outra não, o que acaba gerando, pode gerar também a médio prazo, é que você acaba gerando mais violência no campo e até, provavelmente, até de prostituição, coisas assim. Então, é um assunto muito complexo. O que a gente vê no campo, isso que eu estou comentando, é principalmente quando você, porque a resposta que a sociedade quer, a sociedade lá embaixo, quer, dos pesquisadores brasileiros, é que a gente diga para essa, eles querem me dizer, olha, eu uso essa plantinha para malária. Essa plantinha, realmente, eu posso usar para malária? É isso que eles querem. Eu já fui, eu que fui procurada por duas comunidades indígenas, lá na Volta Grande do Xingu, uma comunidade arara e outra xipaia, para fazer o levantamento das plantas deles. Não fui eu que fui atrás. Eles é que entraram em contato comigo e vieram e procuraram. E mesmo com isso, aí, como eles não tinham acesso ao e-mail, aí, através de uma fundação, Fundação de Direito de Produzir e Preservar, lá da Amazônia, eles que fizeram a mediação para começar a preencher toda essa papelada do Segem. Aí, fizemos tudo, inclusive, um dos líderes comunitários era analfabeto, ele aprendeu a assinar, só para assinar formulários do Segem, a gente tem que ponto se chega. Isso por quê? Porque eles tinham visto no Globo Repórter em que, se eles tivessem o registro das plantas deles, seria mais fácil conseguir a regularização da área, para serem reconhecidos pela FUNAI. Olha como vem a história. Aí, bom, eles... Então, começamos todo o processo burocrático depois de três anos, três burocratas diferentes, assessores diferentes lá em Brasília. Chegou no final e a última técnica me disse, olha, o seu projeto, então, vai ter que ser desmembrado, você só vai poder fazer, porque a ideia era fazer o levantamento das plantas e testá-las para ver se realmente produziam os princípios ativos. Aí, a orientação foi que eu desmembrasse o estudo e apenas fizesse, então, o levantamento das plantas usadas por eles. Para isso, eu tenho minha autorização, está lá bonitinho. Agora, para poder pesquisá-las, eu teria que entrar com outro processo, tudo de novo, e preciso do registro das terras deles. E, como isso eles não vão ter, absolutamente ficam enviados no estudo. Então, com que cara eu volto? Lá para o meio do Xingu e falo que, olha, um burocrata é lá de Brasília, que está lá sentadinho no ar-condicionado, nunca sofreu de malária, não teve nada, ele não permite fazer o estudo. E, sendo que eu já voltei lá várias vezes, e até tem uma foto que eu tirei de uma moça no momento de uma criança, eu voltei seis meses depois e perguntei da criança, né, se era uma das que estavam correndo, sempre tem um monte de crianças correndo, né? Aí a moça me disse que não, aquela criança tinha morrido de diarreia, isso agora, no ano de 2007. Então, se morre de diarreia, se morre por... E tem ido um monte de plantas, porque em alguns casos de diarreia é por infecções bacterianas. E tem muitas plantas que podem, sim, ter princípios ativos contra essas bactérias. Então, não poderia nem tomar um chá das próprias plantas que tem no quintal, mas esse estudo, pelo Segem, eu não posso realizar. E as comunidades, os conhecimentos das plantas estão mais restritos, realmente, aos mais velhos. Os novos, eles não têm mais interesse nisso. Então, o que a gente observa nos levantamentos de campo, é de que as crianças não querem nem saber daquelas plantinhas para que elas servem. Então, o que a gente vê muito são que as plantas agora começam a ter nome de anador, terranicina, civalena. Você não encontra mais plantas com nome indígena. E as pessoas querem os remédios de farmácia, porque os remédios de farmácia são os que vão curar, e não a plantinha. E a plantinha, porque também as pessoas querem, veem, né, que, poxa, eu tenho um remédio que é fácil de transportar, como é que eu vou preparar um chá, ficar lá horas e horas, eu vou levar, ter todo mundo um trabalho que as pessoas não querem. Então, esse conhecimento, então, o principal argumento do Sergente Brasília é que seria preservar o nosso conhecimento. Então, esse objetivo não está sendo alcançado, porque esse conhecimento está sendo preservado a olhos vistos. E o segundo grande argumento de que você, assim, você não pode entrar em... você teria a falsa ideia do atalho, de que bastaria que alguma pessoa me dissesse, olha, essa plantinha, ela é usada para malária, e de que aí, a indústria farmacêutica, em um ano, já vai ter um remédio para malária. Isso é a maior... Esse é o maior engano que existe. Mesmo que seja uma grande multinacional, não... Primeiro que não é nesse tempo, são no mínimo 10, 15 anos, mesmo sendo uma multinacional, mas vamos supor que essa plantinha realmente tem... Primeiro que é... Sem exagero nenhum, 99% das plantas, elas não vão gerar... Você não vai chegar no princípio ativo delas, porque a atividade biológica é perdida durante o fracionamento, porque muitas vezes... Bom, ela é perdida por diversos fatores. Mas vamos supor que você chegue em um porcento de sorte que realmente tem. Fora que a indústria farmacêutica não vai testar para malária, nem para leishmania, nem para doenças negligenciadas. Vai testar para diabetes, para câncer, para Alzheimer, etc. Ou seja, pela legislação, ela não tem que dar retorno nenhum, porque ela usou uma planta para malária, só que ela registrou a patente para diabetes. Então, já está parada. Então, legalmente, ela não tem que dar nada em troca. E está certo, porque ela tem que estar parada pela legislação. E, outra mais, vamos supor que realmente é uma empresa diferenciada que vai testar para malária. Mesmo que ela chegue no princípio ativo para malária, você já teve todo um trabalho científico em cima. E, normalmente, as substâncias, elas são usadas como modelo, elas são feitas com modificações estruturais. Ou seja, quando ela vai registrar patente, também não é mais a substância que saiu da planta. Então, também, que atalho é esse? Então, é um grande... E o atalho seria se você tiver isso daí e a certeza que vai dar aquela doença e você já vai ter um produto e você já vai produzir em dois meses. Isso não existe, fora que tem todo um trabalho. Aí vem todos os químicos, agrônomos, aí você vai ver se o processo de produção vai ser grande cultivo ou se vai ser síntese. Então, existem vários outros profissionais que vão ser envolvidos até a obtenção de um produto. Então, essa ideia de atalho é irreal, totalmente irreal, só que ela é um tiro, já não mais no nosso pé, é um tiro no nosso joelho. Porque a única coisa que se consegue é que realmente nós pesquisadores, mas eles não possamos realizar as pesquisas. E, realmente, o único jeito de... Eu queria tocar em uns outros assuntos que eu achei muito importantes. O único jeito de preservar, concordo plenamente com o professor Paulo, de que é com gente dentro. Porque as únicas regiões que você tem que realmente são preservadas é porque tem as comunidades lá dentro. Então, sempre que você quer ter... E as pessoas têm que ter alguma forma de sustento. Obviamente que você, você não vai uma mãe de família. Se você tem um pé de mogno e alguém vem e te oferece X reais por um pé de mogno e a tua família está com fome, lógico, você vai querer o pé para quê? Então, óbvio que você vai trocar pelo dinheiro que for. Então, tem que ter formas. E são essas fontes de financiamento, essas fontes de renda que a gente tem o compromisso, né, moral de tentar encontrar. Só que, atualmente, não estamos conseguindo. E aí, outra coisa que eu quero chamar muito a atenção é a relação aos exportadores. Por quê? Se realmente a indústria farmacêutica é a grande vilã, ela, primeiro, ela não precisaria nem colocar outros... se emprenhar na mata, ela pode simplesmente comprar. E o governo brasileiro fornece enormes incentivos fiscais aos nossos exportadores. Ela poderia pegar uma produção inteira de peixes, de flores, de plantas ornamentais. As plantas ornamentais, elas saem com o solo, os peixes saem com a salvinha, na água está cheio de bactérias. No próprio peixe, os peixes e nas plantas, você tem também o que são chamados dos fungos e bactérias endofíticos, que esses também podem ser produtores de muitos princípios ativos. Essa é uma das minhas linhas de pesquisa, aliás, porque aí é uma forma de que realmente não tem conhecimento tradicional associado nenhum, porque não existe pessoa que vai trabalhar com o fungo endofítico. Então, mas isso é um absurdo. Eu tenho que maquiar, eu tenho que modificar a minha pesquisa por causa de uma legislação? Eu acho isso absurdo. Mas isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a legislação então está preservando o quê? E está realmente querendo, está querendo preservar essa população, um conhecimento de uma população que está sendo perdida e sem dar nenhuma chance de retorno. Porque como não existe esse fundo nacional, e esse fundo nacional, ao meu ver, seria da seguinte forma, qualquer substância que for comercializada a partir da biodiversidade, independentemente se ela for usada para malária se ela vai ser usada para câncer. Porque aí sim, porque não tem mais como você provar que o conhecimento veio dali, porque ele não veio. Vocês estão compreendendo? Então, de que adianta eu dizer que a planta é usada para malária se depois ela for usada para câncer? Claro que esse conhecimento não serviu. Ele serviu só para quê? Então, para que as indústrias farmacêuticas querem conhecer, querem saber quais são as plantas que já são usadas para qualquer coisa? Por quê? Porque se você pegar o universo de plantas, isso foi um estudo feito pelo Instituto Nacional do Câncer, com a Pristomais Esquib de 2000, de 99 até 2003, eles mapearam Suriname. Suriname também tem plantas da Amazônica. Eles fizeram um estudo com 4 mil extratos de plantas. Aí eles chegaram à seguinte conclusão, que se você pegar o universo das plantas coletadas aleatoriamente, ou seja, simplesmente porque eu fui lá no campo e gostei dela, eu tenho a probabilidade de 1% de que tenha a primeira atividade sobre linhagem de câncer, que era o interesse deles. Se eu reduzir para o universo de plantas que já são usadas para qualquer coisa, malária, leishmania, dor de barriga, aí aumento a probabilidade de encontrar um extrato ativo de 5 até quase 10%. Então, isso que são milhões de dólares e pesquisas. Então, é isso que interessa e não o conhecimento pelo conhecimento. Então, esse que é o grande problema. Então, claro que não existe legislação que vá preservar isso porque você tem que colocar regras claras. Então, como é que você vai dizer qualquer conhecimento vai ter que ser patenteado, vai ter que... Então, por isso que tem essa brecha na lei e vai continuar tendo o resto da vida se continuar desse jeito. E... Então, isso daqui do Segen e o que eu queria finalizar com relação à preservação que os dois principais pontos de preservação são que as pessoas realmente tenham uma renda para que a floresta em pé tenha mais valor do que ela derrubada, mas um outro ponto é com relação às hidrelétricas no Brasil. Que isso realmente é um ponto imenso de problemas ambientais e sendo que o Brasil desperdiça 15% da sua energia, de toda a energia gerada, pelas linhas de transmissão. sendo que no mundo tolera-se 6% como o máximo de desperdício. Então, por que que não pensamos numa troca dessas linhas de transmissão em vez de construir mais milhões de hidrelétricas? E um outro ponto fundamental também é que as turbinas das nossas hidrelétricas são extremamente férias. A maioria tem mais de 20 anos, tem 20 anos em média de tempo, de vida útil, de vida já utilizada. Então, isso também é um ponto fundamental que poderiam ser potencializadas, que aí não gera um recurso muito grande. E, além de tocar num outro ponto extremamente sensível para a Fiesp, o desperdício por parte das indústrias, que a energia que chega até a empresa tem um mínimo 30% ou 40% de desperdício só pelas linhas de produção. Então, se somar isso daí, é necessário ainda construir alguma hidrelétrica no Brasil? Eu acredito que não. Então, mas assim, questão de ser pensada, porque por acaso a hidrelétrica de Belo Monte, ela só é importante se for pensada que, além dela, vão ter que ser construídas outras 7 hidrelétricas. Senão, ela não vai gerar nem os 4 mil. Inicialmente, o governo falava em 10 mil megawatts, não vai gerar nem 4 mil, vai gerar só durante 6 meses do ano. Os outros 6 meses não vai gerar nada, vai ser um transtorno lá, mas esses 4 mil só se tiver outras 7. Então, nós estamos dispostos a pagar tudo isso? Então, agradeço muito essa realmente oportunidade, que eu acho que é uma forma de poder chegar adiante, porque a sociedade brasileira, isso na forma de sociedades científicas, nós estamos há muito tempo brigando por isso. Isso não é uma coisa que os cientistas estão lá quietinhos, não. Em 2007, nós já fizemos um evento que era o título Plantas Medicinais, pode o pesquisador brasileiro estudá-las? Saiu o documento da Sociedade Brasileira de Química, de Farmicologia, bom, não de sociedades assinando, só que a gente consegue flexibilizar um pouquinho mais, aí, cada vez que consegue flexibilizar, vem uma, de novo, de área, de saúde, e aí eu fui marcando as coisas que já são inviáveis. Sendo que o pesquisador brasileiro, primeiro que o pesquisador é vaidoso, a gente já tem o currículo lá, para quem não é do meio acadêmico, sabe que, não sabe, mas assim, o governo brasileiro tem um site, o CNPq, que é o principal órgão de fomento, onde tem uma página, onde vai estar o meu currículo lá de todos os pesquisadores brasileiros, a gente faz questão de tê-lo totalmente atualizado, lá vocês vão ver todos os alunos que eu tenho, todas as plantas estudadas, justamente porque você quer ter bolsa de produtividade, você quer mostrar que você está trabalhando, o que você está fazendo, então, a nossa vida é pública, o nosso CPF é público, então está tudo lá, por que não abrir só uma aba mais, dizer quais são as coisas, colocar uma aba sigilosa, claro, quando possa vir a patente, porque senão a empresa não vai se interessar, mas, e aí, esse lado a mais, porque esse convênio, esse contato maior com empresas, porque nós temos essa, nós queremos ter essa abertura, mas, com uma legislação dessas, nem empresa tem interesse, a Natura, estou sofrendo, agora, recentemente, conseguiu, evitar de pagar uma multa altíssima, mas, a que custo, e ainda tendo a imagem vinculada como sendo, uma desmatéria, que está roubando, o conhecimento, lá das moças, lá do Pelo Peso, então, arranha a imagem, pelo menos o meio acadêmico, ficou uma coisa ruim, para que, sendo que nós poderíamos ter uma legislação, conversar com os diversos setores da sociedade, e ter uma coisa que realmente incentive, que os pesquisadores brasileiros estudem as próprias planas, e acho que é isso, e espero que essa discussão gere bons frutos, muito obrigada. Eu acho que as duas apresentações mostraram, comprovaram, a importância de ter esse ativismo midiático, eu acho que essa, todos os setores, não adianta apenas ficar, fechado no seu conhecimento, por mais relevante que seja, porque você tem questões, de política econômica, decisões em Brasília, em que uma notinha, uma revista, às vezes, tem mais peso, outro dia a Veja, a Veja agora lançou esse tema de experimento para a diabetes, para não merecer, não é? Tempos atrás, você tem reportagens da Veja, em que claramente indica, entre as, para o Ministério da Saúde, que tal substância tem que entrar naquele coquetel anti-art, então é, por isso que eu vejo a reportagem, você coloca à disposição, ali, o Brasilianas, para que, esse seminário, a gente já vai dar repercussão, mas para que haja uma massa crítica de informações aí, capazes de, permitir que todos os setores, principalmente a informação técnica, especializada, venha à tona aí, contra essa informação, muitas vezes, mancheteira. Bom, nós vamos abrir para, para as questões, eu vou colocar só uma para isso, que entrar enquanto, os senhores, tem um microfone também, para fazer as perguntas, foi colocada essa questão, da biodiversidade, a questão da economia, da biodiversidade, que realmente é o tema da voltada, mas, digamos, você tem um conjunto de atividades, de extrativismo, tudo que garante, digamos, essa estrutura econômica, e essa presença do homem na Amazônia, como um fator de equilíbrio, de defesa do meio ambiente. Em termos de extrativismo, está se pensando em avanços, o que existe hoje, o que bastaria apenas uma organização comercial mais adequada, o exemplo do Chico Mendes, espalhando aí, ou tem muito o que se caminhar, nessa área de organização do extrativista? Principalmente gostaria de falar com a seguinte coisa, que não falta só organização com relação ao extrativismo, mas principalmente controle de qualidade, porque a empresa, as pessoas vão e pegam copaíba, só que você tem sete espécies de copaíba, e dependendo, se for para um sabonete, não tem problema nenhum de ser copaífero SP, mas se for para um medicamento, não, você tem que saber certinho qual a espécie, Andiroba tem duas Andirobas, e por aí vai. Então, é controle de qualidade, e o problema é que se houver mudança de produção na comunidade, isso gera um problema grande, porque, por exemplo, hoje, a Natura, por conta do sabonete lá da Andiroba, ela compra um galão de 18 litros numa determinada comunidade, a Mato Pará. Então, aí a comunidade se organizou para gerar aqueles 18 litros a cada X tempo que a Natura vai lá e compra. Só que, hoje, a linha de produção está ótima da Natura. Amanhã ela muda, não interessa mais a Andiroba, vai mudar para o periprioca, qualquer outra coisa. O que aquela comunidade faz? Então, se a comunidade, ela se modificou inteira para um determinado produto, o que para uma empresa é uma linha de produção, que para mim pode ser só uma linha de pesquisa, para eles, é a vida deles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está propondo. Então, tem que ser uma coisa que parta deles. Tem comunidades que já gostam de trabalhar com barana, outras boas de trabalhar com açaí. Então, não adianta tentar impor banana e o açaí trocar, porque eles já têm um lado cultural, tem um lado do... É um modo de vida deles. O treinamento não resolve? O treinamento resolve parcialmente, mas não... Tem gente que simplesmente não gosta da banana, não gosta do cheiro da banana. Por que eu vou ter que ser obrigado a plantar banana só porque hoje é o que está no mercado, o mais importante é, sei lá, um produto ou base... Só por citar um exemplo. Mas não é substituir muito também a capacidade de... Não, não. E não estou falando só de índio. Não, de todas as comunidades como um todo. São comunidades. Sim, mas aí que está. Hoje interessa isso, amanhã não. O que essa comunidade faz com a plantação inteira do diroba? Da banana, por exemplo. Não é simples mudar uma produção por outra. Não é simples. Algumas comunidades são mais pesqueiras, gostam mais de trabalhar com peixe. Então tem que ter esse respeito pelo que já eles gostam de fazer mais. Aí sim, claro, já trabalham com peixe? Aí sim, um lado técnico para trabalhar melhor, tratar melhor esse peixe. Mas existem comunidades, como é que chega o gelo lá? Porque para ele vender o peixe... Mas eu assisti agora, recentemente, sobre o Namirawá, que é uma reserva de desenvolvimento sustentável. É um belíssimo exemplo, lá no Amazonas, onde tem... Então eles se organizaram. Eu acho que é o único caso onde o IBAMA está a favor, mas porque são técnicos com uma visão diferenciada. E eles realmente... Então aí o IBAMA está a favor da comunidade para ter todo o registro, para eles terem o peixe certificado. Então isso é uma coisa que em São Paulo pode ser feita. Só comprar o peixe certificado, que vem o pirarucu daquela região. Aí é uma forma de induzir essa preservação. Mas aí a madeira certificada e assim por diante. Mas claro, certo, né? E não com todos os desvios que tem, todos os documentos falsos que existem. Então, mas esse tipo de coisa. Mas respeitando a comunidade. E não simplesmente impor uma linha de produção. Ah, não. Agora todas as comunidades do Baixo Solimões vão trabalhar com Copaíba, porque é o que interessa agora no mercado. Isso é o crime também. Eu só queria que se identificasse para a gente gravar lá. Bom dia. Meu nome é Erico Rizgoides. Eu sou editor, fundador da revista Ecoturismo. Quero cumprimentar pelo lugar o meu colega Luiz Racif pela iniciativa de São Brasilianas, fabulosa. Convidar já o colega para fazermos uma parceria sustentável e ideológica nesse tempo. Nós estamos realizando, no dia 17 de novembro, lá na Amazônia, em Porto Velho, lá onde está a discussão da Associação da Elétrica do Giraldo Santo Antônio. Vamos levar também a discussão Belo Monte. Você, na sua fala, não disse o nome, mas eu peguei bem que era Belo Monte que vocês refiram. E eu quero fazer uma discussão rápida em torno dessa questão. ouvir os dois conferencistas, talvez o Nacife. Os ambientalistas internacionais, entre eles o James Cameron, que tem a Amazon Watch nos Estados Unidos, está advogando que os indígenas brasileiros estão sendo espoliados naquela região do Xingu, na questão da Belo Monte. O governo brasileiro tem estudos e expôs isso aqui, recentemente, aqui no evento em São Paulo, de um governo, toda a área elétrica do governo brasileiro entende que já há grandes compensações com todas as comunidades indígenas do Xingu. Eu falo indígena, já está em Tantarena, porque eu não acredito. E a questão, o governo entende que 4 mil que vai se expor lá da Belo Monte é muito pouco pelo grande investimento, inclusive tem usinas, plataformas e tal. e se coloca a questão das usinas, das questões das energias e novas. Então eu pergunto, o que pode haver que o governo precisa deter o apagão? De qualquer forma, o Xingu está lá e o Belo Monte está lá. As comunidades internacionais estão contra. O governo de cá tem que mostrar a favor. Então eu queria uma colocação aqui da Cecília e do Montinho, também do nosso Nascimento, com relação a essa questão, que vai ser colocada no sistema central do seminário lá, que eu quero já concorrer essa parceria e ver como é que a gente acompanha essa equação. E não só o Belo Monte, que vem outras usinas aí, do Peru, da Bolívia e tal, tal, tal. E parece que é inexorável o avanço das usinas hidrelétricas que queiram ou não queiram as comunidades ambientalistas. Muito obrigado. Bom, muito bem tocado. O problema é que é o seguinte, você tem as comunidades indígenas que são registradas. Aí, claro, aquelas registradas são só meia dúzia e essas foram contactadas. Só que contactadas em que preço e foram cooptadas? A maioria foi cooptada com um geradorzinho, eles colocaram um sensor de energia solar, aí colocaram três baterias, aí, claro, eles têm energia duas horas do dia para poder ver o Jornal Nacional e daí, então, eles veem o benefício da energia elétrica. Claro que tem que ter energia elétrica, eu não estou dizendo que eles não têm que ter energia elétrica de forma alguma, mas como ser feito isso? E o problema é que muitas comunidades não foram contactadas mesmo. Então, está cheio de aldeias indígenas por lá. Então, só foram contactadas as duas que têm territórios demarcados, os outros não. E o que fazer com essas pessoas? Porque muitas delas que vão ser retiradas dos seus locais, elas moram na beira do Xingu. só que elas vão ser tiradas e colocadas em outros lugares aonde? Tem terra na beira do Xingu? Vazia? Não tem. Então, elas vão ser colocadas em outros lugares aonde? Então, pescadores vão ter que vir agricultores, só que simplesmente vão ser jogados lá. Porque não tem, não está previsto nada de ensinamento de como plantar, como nada. Não, simplesmente vão jogar as pessoas como tradicionalmente é feita no Brasil. E aí, esse daí é um grande problema e as outras comunidades indígenas que vão ser afetadas na continuação, porque Belo Monte vai ser barrado num pedaço e aí vai ter, o rio vai ficar com fio d'água, vai ficar como se fosse sempre na vazante, como se ele sempre estivesse no verão. Só que mais, um pouco mais baixo do que o verão. Isso significa o quê? Cheio de poças d'água, peixes encalhados, vai virar um fetor terrível, cheio de malária. Quem conhece Tucuru sabe o problema de malária que teve, seríssimo. e, então, o que fazer? Então, simplesmente, são, sei lá, quantos milhões de pessoas, não chega a ser um número tão expressivo de pessoas que vão sofrer comparando com o grande benefício que vai ter, porque esse grande benefício de energia, lamentavelmente, vai para Albrais, que é para gerar, fabricar alumínio para exportação. Então, na verdade, não é energia que vai entrar no sistema de transmissão para vir aqui para o Sudeste, é para exportação. É, de novo, principalmente, para os exportadores e que eles têm, inclusive, incentivos fiscais. Então, por quê? Embaixo do Linha de Tucuruí está cheio de gente que está aí com candeeiro, que não tem, porque é muito caro você fazer a transformação da energia para as pequenas comunidades. Então, para as pessoas da região vai continuar não tendo benefício nenhum e vai ser só para exportar. Então, e realmente, e sendo que poderíamos ter outras energias renováveis, poderia ter um investimento e não existe, e por que não, como eu comentei, o sistema, as trocas de linha de transmissão e potencialização das turbinas, isso seria um investimento muito menor do que os milhões que todos nós vamos pagar para o BNDES financiar essas grandes empreiteiras e que a gente sabe que desse valor algum monte vai para o bolso dos políticos. Então, poxa, eu não posso ficar aqui quietinha se eu vou ser roubada em não sei quantos milhões, todos nós, e por que? Com um falso pretexto. Então, no meu ver, é isso. Eu lembrei de uma coisa com relação à área alagada, como essa vai ser uma usina mais correta, incorretamente pensando, ela vai alagar só 18% do município de Altamira. Só que o município de Altamira, ele é o maior do mundo. Ele começa lá em cima no Xingu e vai até Mato Grosso. Então, 18% disso é quase no estado do Rio de ano inteiro. Então, o que é pouco? Pouco lá. E, realmente, com relação às estradas, que geram um desmatamento absurdo. Então, todo desmatamento vem... Por que você pensa também em modelos de transporte? Então, está tudo ligado. Então, você continua tendo desmatamento, você continua tendo fragmentação de áreas. Então, tem que se pensar, quando se colocam números, é que tem que ser pensado muito bem. Porque 18% pode ser pouco, se você comparar com outro lugar que alagou a 50%, mas você tem que ver qual a área real. Deixa eu falar, porque até a partir de outros seminários que nós fizemos, por exemplo, você tinha a crítica de balbina por um desastre fantástico. Daí você faz Belo Monte. Belo Monte, você toma um conjunto de precauções para não repetir o desastre de balbina. Daí você tem uma crítica de que Belo Monte vai ser menos eficiente. Então, você não tem como se fosse... Para ser mais eficiente, tinha que desatender mais ainda aos preceitos ambientais. Então, você tem um meio termo em que para evitar desastres ambientais você fez uma... Chegou a um conjunto de concessões que os engenheiros fizeram para a parte técnica que torna menos eficiente, mas torna menos dramática a intervenção no meio ambiente. Um outro ponto é que quando você ouve esses valores de compensação, são valores expressivos. Esses valores, por exemplo, eu estou pegando uma entrevista que foi feita em muitos programas com a presidente da União Energia, que é o consórcio, ele disse que 1 bilhão tanto foi gasto na transferência de 120 índios de uma guia para a outra. Estou me enfiando na palavra dele e estou bem dizendo que seria verdade. Norte e energia. Norte e energia, ele disse que, por exemplo, que mesmo Balbina, que foi uma área terrível, lá no desastre de Betaterrinho, a população indígena lá depois de Balbina ampliou. Ampliou. Se não houvesse Balbina, teria... não está absorvendo Balbina não, porque é um desastre fantástico, mas que ajudou a consolidar. Então nós temos um conjunto de informações desencontradas aí que em algum momento a gente vai ter que uniformizar essas informações. O que nós temos de objetivo é que se tem uma usina que ela ficou, ela atendeu um conjunto de precípios ambientais, essa crítica que houve a consulta, mas não a participação, acho que uma dúvida em relação a isso. Mas, se eu tenho um conjunto, um avanço em termos de concessões ambientais que precisaria ficar bem claro aqui, até para entender os limites, se foi pouco, se foi muito, se foi adequado, o que pode melhorar nas próximas vezes. Agora, um ponto é correto, tem que ter a melhoria da eficiência energética, mas que por si só ela é incapaz de atender as demandas, digamos, de desenvolvimento brasileiro. Mas eu acho que há muita confusão em termos de informações de lado a lado. Talvez o meio termo esteja correto, talvez a informação de um lado esteja mais correta que a outra, mas o que chega para a gente realmente é essas informações muito desencontradas sobre o quê? Porque são doidas, é muito dinheiro que está sendo colocado lá em termos de compensação. Uma coisa é colocar o dinheiro, outra coisa é a medida como o dinheiro vai ser aplicado. Você tem toda uma base hoje, uma infraestrutura de apoio, de treinamento do pessoal da região para trabalhar na usina, você não sabe até que ponto que é eficiente. Você tem todo um processo de assimilação das pessoas que vão para essas usinas que, em geral, fazem um carnaval com as populações locais aí também, porque é impossível você controlar. Então, eu acho que estou pensando fazer uma visita lá para tentar ver mais de perto. Vai enquanto a Altamira ainda está bonita, porque senão vai virar Tukuruí. Lamentadamente, conheci Tukuruí depois do desastre da hidrelétrica. E realmente, vira um fabelão. Então, porque vão muitas pessoas, essas pessoas que vão para construir a hidrelétrica depois, não encontram trabalho, porque elas só foram para essa construção. E aí, depois, viram, claro, na favela, as meninas acabam virando prostitutas, os meninos ladrões. E aí, é isso que é gerado. Então, tudo bem, tem que ter essa contrapartida. Agora, como usar, como ter? Porque se pensa nas contrapartidas ambientais, mas não se está pensando, por exemplo, estrutura hospitalar, escolas, que essas pessoas todas vêm. e aí, mas como é que fica, né, a estrutura da cidade? Comporta? Altamira vir mais 20 mil pessoas, assim, de uma hora para a outra? Mas o que me causa, isso é que quando você pega os estudos lá, está previsto isso. Então, será que é só o papel disso aí? Só o PDF? Bom dia. Paulo Guerreira Corte. Eu represento o Fórum Empresarial de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Sou oceanólogo. trabalho desde 85 nessa área, não efetivamente com a Amazônia, mas com zona forçoeira ocupar ar, não parco, nem contar tanto. E não sou especialista em energia elétrica, muito menos Amazônia, né? Então, assim, acho que na linha que você colocou, Paulo, acho que vale a gente aprofundar. Eu sinto, assim, eu sou da época que a questão ambiental não era científica. Faltava fundamentamento. Sei que eu vi isso na Universidade do Rio Grande onde eu trabalhei por cinco anos, lá no Rio Grande do Sul. A questão ambiental não era científica, faltava fundamentação, faltava informações. E ao longo desse período, eu trabalhei, inclusive, em Brasília, na Secretaria do Ambiente, a Presidente da República, a gente viu que essas questões foram interiorizadas. Hoje, se você olhar os documentos, poxa, todos eles, poxa, são pródigos, não é? São, putz, é bonito de se ver, como que a questão ambiental e, avançando nela, a questão da sustentabilidade foi incorporada nas políticas setoriais, algo que antes existia. Mas, no meu entender, o que acontece, como você falou, da consulta e da participação, é que o Estado brasileiro, graças às características culturais da nossa população, é muito incidiente, ele é apropriado pelo grupo que está no governo. Então, quando você vê, por exemplo, por que Belo Monte ou grandes obras desse jeito, isso não é uma política do Estado, de Estado. Se diz que sim, mas não é. é a política do grupo dominante que está no poder naquele momento, que não necessariamente é esse que agora. Vem de antes e deve continuar depois se você vê isso em escala federal, estatual e municipal. Eu acho que aí reside o grande problema. Porque, da mesma forma, de uma maneira semelhante ao interesse do grupo que domina que vai executar essas obras, tem a maldiçoada doação de dinheiro para a campanha pública, que não dá para separar. Então, é óbvio, não é que sai. Você já viu alguém doar alguma coisa para outra pessoa? A pessoa coloca o dízimo na igreja para garantir a passagem para o céu. É por isso que ela vai o dízimo. Ela não coma cadeira. Ela não faz parte do ser humano doar para os outros. Não sei, com raríssimas exceções. E aí, eu acho que surge um problema muito sério que embola todo o discurso. Eles dizem, então, que é proibido o financiamento público de campanha. E eu não estou dizendo que isso resolveria o problema, mas aí abre frente para esse monte de barbaridade e de barbaridade que foi dito. Avançando essa questão da ideia elétrica, eu não sou especialista de novo, e quando se forma em questão de apagão, você mesmo citou o problema da falta de energia e o risco de um apagão, por exemplo, em grandes cidades. Tem um engenheiro elétrico do Paraná, que já foi, inclusive, preso por isso. Ele tem uma rede de energais muito interessante. Ele diz o seguinte, é uma piada, esse negócio grande é de cima de elétricas. Eu não sou especialista em ganhar. Tem o site, se vocês quiserem, eu posso passar essa informação. É o seguinte, o grande consumo nas cidades, grandes cidades, é de manhã e à noite. O resto do dia, a rede discorciosa. Então, o que ele propõe são pequenas unidades geradoras do campo onde a pessoa venderia energia elétrica na hora que ela não está usando. E isso tornaria desnecessário, teoricamente, de novo, tem que ver os especialistas, que faz sentido, porque um pouquinho que a gente estava grande de uma alimentação de equipe é ter 25% de energia no transporte, até, na 2.000 até 1.500 mil anos. Então, nesse contexto, precisava exatamente avançar a discussão nesse sentido. Bom, eu também não quero que alongar, porque o assunto é longo, eu tenho também, mas outra questão que eu acho importante é a compensação ambiental. Isso, não sei quem criou, de onde surgiu, aqui é importante, e se trata desses valores, como você falou, com orgulho, com 3 bilhões, um negócio assim como se fosse grande coisa. Há analogia que eu faço como profissional da área de meio ambiente, trabalho com geologia, tenho noção do tempo geológico, tenho muito claro os processos que ocorreram ao longo da história da Terra, para que hoje nós estivéssemos aqui, se não fossem esses processos, nós não estaríamos. E a forma como a gente altera esse sistema, a Terra tanto faz, tanto fez. A gente for os 5 extinções massivas, nós estamos na sexta, a primeira causada por uma espécie, e a Terra continua, para saber se o bicho vai se manter aqui em cima. Mas nesse contexto, você fala em serviços ecossistêmicos, e fala em compensação, guardadas as proporções sem nenhuma alusão a ninguém, seria a mesma coisa que você perder, por exemplo, uma mão, uma prensa hidráulica, mas você perdeu uma mão, porque a prensa está ruim, não funciona, agora vamos compensar, você vai poder deixar crescer as unhas da mão direita, de uma forma que vai poder espaçar esmalte, sei lá o que você vai poder, mas olha a vantagem, você não tem a mão, mas você tem as unhas da mão direita. Não, tem a função, como é que fica? Então a compensação ambiental, longe de atender essas demandas, ou de cobrir essas lacunas, ela serve para mascarar problemas sérios, e nunca resolve, exatamente porque, óbvio, você constou esse governo, tinha risco disso, é todo um negócio que se estabelece, e para concluir, embora o assunto não se esconde para ele, eu gosto sempre de citar um texto de um amigo de vocês, se vocês irem, que seja o presidente da feira, o professor da fé, ele tem um texto de 2003, que fala assim, é o uso inocente, mas gentil, não sustentável, que ele diz assim, ele discorre isso bem, questão de crescimento, desenvolvimento, que geralmente se consome, se confunde, e diz que se o termo sustentável não for bem definido, terá as mil e uma utilidades que cumpriu, e a consistência da Maria Moli, então eu acho que é importante, porque todo mundo, a esposa abraça a questão da sustentabilidade, mas isso nunca existiu para o ser humano, com exceção da monarquia, do Cleo, ministro dos próximos gerações, e não é esse modelo econômico, que concentra a riqueza, não dizendo que, só estou dizendo assim, não vai entender, faz sentido que não vai conseguir se incorporar essas demandas, essas restrições no meio, com um modelo que foi um grande causador desses problemas na situação do governo, e continua sendo, simples só pegar um gato. Só passando uma informaçãozinha rápida aqui, essa questão da energia distribuída, que entra as pequenas centralidades, entre elétricas, entra essa questão de energia solar e tudo, você tem um sistema que está começando a ser implementado nas distribuidoras, que é o chamado de smart brick, cidade inteligente, que é como se você jogasse ferramentas de tecnologia de informática na rede. Isso aí dá para você ter medidores, que dá para saber o consumo de cada lugar, e isso vai permitir, a médio prazo, algo que já existe em alguns países europeus, digamos, de colocar um coletor de energia solar. Quando eu tiver sopa, eu posso colocar na rede. Então, digamos, essa questão de energia distribuída, com essas novas tecnologias, vão avançar bastante. Isso interessa para ir lá de São Paulo, por exemplo, como é? Não interessa. Não interessa. Não interessa, sim. Não interessa, sim. Nós trabalhamos com água de aproveitamento de água de chuva. Não interessa para o gerador, mas para o distribuidor, não interessa. Não sei, o operador do sistema, ele ganha dinheiro com isso, vender a energia. Ele não quer diminuir a arrecadação dele. Não, não, não. Não é assim. Eu tenho essa experiência com a Sabesp. A gente trabalha com água de chuva, aproveitamento, de otimização. Com a Sabesp, a água mais abundante que tem, é primário, aqui chove, não é aproveitado. A Sabesp tinha um condomínio lá no Morumbi, que os caras estavam vendo fazer a coleta do esgoto, tratar e entregar de forma tratada, e a Sabesp... O que? A Sabesp agora está, a gente está ficando séria, com a saída do GESA, vai ficar mais séria. Mas só para ver como é complicado, é só ser. Vamos passar para o lado, então, outra coisa. Vamos passar para o outro. Bom, bom dia, primeiramente. Eu represento o sindicato do Osteco de Segurança e Saúde do Meio Ambiente, a parte sindical aqui, representando, e o que o Paulo, bom dia, primeiramente, o que o Paulo colocou, e a Verônica, fazer uma interface das duas falas, e aí uma reflexão, nós temos, primeiramente, a pergunta, mas a gente faz uma reflexão, porque foi citado muito o papel importante que alguém tem que tomar algumas providências nessas falas que até o momento foi colocado que importasse. Os reflexos são muito grandes, os impactos que a Amazônia e os impactos e os aspectos para ser analisados é muito, a discussão da Amazônia, esse tema, a Amazônia sustentável, a palavra sustentabilidade, é que nós estamos falando em todos os cantos do país, nos seminários, nos encontros, e agora a Amazônia, não obstante, já é um assunto já velho, já vem se arrolando muito tempo e muitos impactos e muita devastação ocorre, o que se vê mais na televisão, na mídia, hoje, é a questão dos pontos, a questão da Amazônia, agora, Belo Monte, exploração da madeira, desmatamento, queimada, agropecuária, então a questão é, desse encontro nosso, nós temos que tirar um parque, um... documento, e acho que o papel preponderante do governo, fundamental, a questão dos ministérios de Minas e Energia, a questão do Ministério do Meio Ambiente, e outros ministérios envolvidos, vou citar só esses dois mais importantes que eu estou vendo aqui, no momento, é levar isso e fazer uma discussão, porque não se pode aprovar e a coisa caminhar sem fiscalização, como diz a Verônica, até concordo plenamente, como a Verônica colocou, uma forma de atenuar, inibir essas atuações, então, de vez em que a Amazônia é o coração, é assim que dito, o coração do mundo, do planeta, do Brasil, de tão perto, e qual que é, nós vamos deixar essas portas para que venham e explorem as plantas, de forma até desorganizada, não tem uma forma de fiscalizar esses plantas, mas que vem buscar aqui essas plantas e leva para fora, estão lá, as plantas medicinais, que a flora, a fauna é muito grande, então, esta é a questão que eu faço, mas não sei se é uma pergunta, uma reflexão, gostaria que a mesa se pontuasse, e qual é o nosso papel que hoje, nesse fórum, é levar essa discussão, quando e de que forma para o governo, para que nós tenhamos uma posição aqui, saímos aqui, mais ou menos contemplado, para que nós possamos discutir com a comunidade, com a sociedade civil, que eu acredito que já está organizada. Deixa eu aproveitar a sua pergunta, e você me deu um pouquinho aqui no adulto da minha, quando a gente pega aquele projeto do território da cidadania, mesmo as UBPs, o que a gente percebe é que se você não tiver uma forma sincronizada de atacar determinado problema, envolvendo vários ângulos, você não chega a um bom resultado. Paulo já colocou essa questão de quando reduz verba de saúde e afeta o desmatamento lá. Então, você tem isso, todas as cultivas sociais que têm que estar integradas, as políticas de fiscalização, as questões científicas, tecnológicas, lá a questão dos cebrais da vida, ou seja, alguma entidade que consiga passar um know-how de organização, de comercialização, isso aí existe, essa ação integrada existe na Amazônia? Tem algum óbito? Não, para você ver como, já começa da base, por exemplo, eu sou funcionária pública federal, o instituto que eu trabalho é do Ministério da Ciência e Tecnologia, ou seja, uma parte do governo financia a minha pesquisa, a outra parte do governo, que o Sergente está ligado ao Ministério do Meio Ambiente, impede a minha pesquisa. Então, só para você ver, já começa daí a não interlocução entre os atores. então, óbvio que tem que ter um acordo assim, é para pesquisar, então ótimo. Então, agora, por isso que eu acho que estamos num momento ótimo, pelo menos particularmente, para tentar mudar essa legislação, no que me concerne mais, porque agora, o Ministério do Meio Ambiente é inovação, então acho que pela vertente da inovação é que a gente vai ter que ser obrigado a realmente pesquisar, o governo acho que acordou que nós temos que pesquisar as nossas plantas, então espero que tenha um estímulo para isso, porque eu consigo financiamento público, mas daí eu tenho que trabalhar com algumas plantas que não são as que realmente as comunidades querem que eu trabalhe, por exemplo. Mas, retomando, eu achei muito boa a sua colocação e realmente na questão da eficiência energética, a gente tem sim que pensar, mas realmente, você está tomando um ponto fundamental, as empresas, de que adianta a gente tentar coletar água, ter essa, esse reaproveitamento se realmente essa VESP não incentiva isso, se você não tem essa visão de querer ter pequenas centrais hidrelétricas para justamente suprir nessas horas de maior consumo, então essas visões alternativas que não ganham espaço, por quê? Porque justamente o político não vai, se você não constrói hidrelétrica, primeiro, o político não vai ter obra para inaugurar, então nós temos um ponto fundamental, com a construção de grandes empreendimentos, os PAC, o PAC, todos os grandes empreendimentos, você tem grandes fatores, politicamente, para eles é ótimo, porque a obra aparece, uma troca de linha de transmissão e potencialização de turbina, isso não aparece, isso não vai aparecer para o povo lá, não é o Maluf, não é tanto, mas faz, então, eu fiz o... aquelas coisas, então, você, então, para o político é muito interessante isso, fora o desvio de verba e fora que vamos supor que realmente não houvesse desvio de verba, mas que tivesse o financiamento legal da campanha, então, para ele é um total estímulo de que só tenha grandes construções e não essa visão de reaproveitamento que não vai gerar lucro, então, realmente, você pegou um ponto fundamental que acho que isso tem que ser muito bem tratado e como um ponto de discussão, mas aí, realmente, colocar professores que sejam, expertos em interelétrica e energia que eu conheço por professores no Adamicamp, esses números todos que eu coloquei foram passados por especialistas também, eu não sou, minha área é outra, mas isso sim, isso são dados publicados por professores no Adamicamp e que, então, esse desperdício existe no Brasil, isso é, e que aqui, Belo Monte, não vai gerar aquele tanto de energia, isso foi medido por especialistas do Instituto de Energia do Adamicamp, então, é real. Mas, vamos pegar um ponto por que que Belo Monte não vai gerar esse tanto de energia? Porque se fosse pelo sistema convencional, digamos, a grande crítica técnica que se faz, vamos pegar os técnicos, eles criticam Belo Monte porque não tem reservatório. Toda a base do modelo interredétrico nosso é isso de reservatórios, são os reservatórios que permitem você economizar em um determinado momento para poder usar mais, Belo Monte não tem isso. Ah, a Tamira vai ter um reservatório, só que não vai ter um reservatório gigante como o de Balbina. Sim. Mas ele vai... Mas se você ver, por que que não vai ter esse reservatório dentro do modelo de otimização de energia elétrica? Você tem um conjunto de restrições ambientais. Então, nós já temos aí uma força ambiental que impõe regras que têm que ser aceitas, digamos, pela parte de engenharia do bairro. Quando se fala, por exemplo, nessa questão da preservação, do desperdício, tudo é algo relevante, mas não substitui a geração de energia que são complementares. Eu acho que a visão que a gente vai ter que chegar num certo momento é como compatibilizar todas as pontas. Até que nível de concessão tem que ser feito aqui no setor elétrico para preservar o meio ambiente. No caso do meio ambiente, porque se a gente chega na seguinte situação, eu lembro quando era moleque um conto desse, acho que foi o Fernando Jorge, que um táxi bateu naqueles rabos de peixe lá no túnel do Rio de Janeiro. o taxista fez um discurso e ficou o herói e ia ser meio deputado. Tempo depois um carro velho bateu no táxi e o sujeito veio e fez um discurso e ficou o herói em cima do táxi. Então a gente está entrando no meio científico atacando as hidrelétricas porque elas são ameaças ao meio ambiente. De repente você vem no meio ambiental atacando o meio científico, com burocracia e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter que chegar ao meio termo de exigir o que pode ser exigido, mas não dá para abrir mão. Não são coisas alternativas. Você tem que ter energia alternativa? Tem que ter energia alternativa. Ela substitui a energia o que se necessita de energia? Não substitui. Você tem que ter a preservação de energia? Tem que ter. Como a gente se pediu? Tem que ter. Substitui, torna descartável a energia amazônica? Quando você pega os números, os números não. Então, eu desafio muito grande o nosso de tentar... Agora, a parte mais importante é que eu não tenho esse pessimismo que você tem, digamos, em relação... Você tem todos esses problemas de política e tudo, mas o meio ambiente conseguiu avanços de vantagem. Tem que avançar mais? Tem que ter a lei de ter a consulta, tem que ter a participação? Tem que ter a participação. Mas o simples fato de ter tido um conjunto de concessões aí mostra que, digamos, a cultura ambiental hoje em dia ela é uma força política. Tem que trazer mais informações, tem que se organizar e tudo. Mas eu vejo como uma força, na opinião pública, uma força considerável. Eu queria agradecer muito aí aos expositores. Tivemos aí uma primeira rodada. A gente vai continuar a usar mais de coisa. Tivemos uma primeira rodada bem animada aqui. Vamos ter as outras também dando sequência. Muito obrigado.